Música 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 O Ribeiro Bola para o Alemão Bola para o Dionísio Vai bem a zaga para cortar Foi esperto o Perema Botou a bola para fora Desceu bem ali O Diego Guerra Olha a bola esticada O Thiago Reis tentava o Delgado O corte foi para a lateral Boa jogada na lateral Lá vem Ipiranga Boa interceptação Do Floresta Recupera a bola O time cearense Adversário Neto Celsinho Para o Brenner Cabeça de pesa atira 38, Valderrama Bate por dentro Valderrama Toca a bola aqui Para o Manuel Chega na cobertura A zaga da equipe do Floresta Continuou o Floresta Está jogando ali o Jô Jô Que passe hein Jô Perema se virou bem O camisa 4 A abertura A abertura Serginho Mandou a bola para a área O Serginho Olha o toque de cabeça Do Jerilson Chega na boca do gol Para cortar Tira Zero para o Botafogo Zero para o Floresta Lançamento para dentro da área Olha o domínio Vem do bote do Perema Rebote é do Botafogo Sobra o Floresta Minma Rádio Beto Minma Renata A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.